Suzane von Richthofen tinha apenas 19 anos, quando se tornou o rosto mais conhecido e famoso dos crimes familiares. Muito inteligente, bonita, tinha tudo para se tornar uma grande advogada se não tivesse tido o desejo de tirar a vida dos pais para ficar com a herança da família. O crime aconteceu há quase 20 anos, no dia 31 de outubro de 2021. Suzane faria 20 anos alguns dias depois. A morte dos pais teria sido um presente de aniversário. Junto com seu namorado à época, Daniel Cravinhos, e seu cunhado, Christian Cravinhos, os três orquestraram uma cena de terror num bairro de classe média alta de São Paulo. Mas como foram as investigações que chegaram à filha do casal morto como autora do crime? Como foi a dinâmica e como ela conseguiu atrair o namorado e cunhado para realizar tamanha brutalidade? Eu vou contar agora essa história para você. Eu sou Beto Ribeiro e este é o...